Olha só, meus amigos que acompanham os vídeos da TV Cultural Chico Museu. Eu estou aqui na região de Batalha Piauí, na localidade Alto do Meio. E aí eu estou vindo de cá a pé. Estava ali em gravação. Aí eu pedi para o Chaguinho e o compósito da mata vir para cá, para a casa da dona Damiana. Me aguarda lá que eu ia voltar a pé e aqui estou. Lá a gente vai almoçar. Encontramos umas piranha para fazer uma caldeirada de piranha. Para almoçar lá junto à média com a dona Damiana, que é a madrinha do Newton. Compósito da mata. Um detalhe, eu achei que era mais perto de onde eu estava para vir para cá. Eu imaginava ser aqui, que não é. Aí estamos fazendo essa caminhada. Já, já a gente chega lá. Olha só, meus amigos, você que é da roça, fez roça, sabe? Que é esse aqui, ó. Que é o famoso Mufungo. Mufungo. Olha só o nome da planta. Da árvore. E aí, a mata que tem Mufungo, costuma dizer que a terra é boa. Que é um pé de manga enorme. Logo ali para trás ficou a entrada onde mora ali os familiares do seu Queimalata. No entanto, que essa estrada aqui chega logo ali na beira do rio. Que do outro lado já é a casa da dona Rosa e do seu Luiz Jonas. E é a mesma estrada que dá acesso à cidade Batalha Piauí. Chegando ali próximo do cemitério principal ali do... De Batalha Piauí. E eu nessa resenha aqui. Caminhando. Eu não sei se... Eu vou entrar aqui, ó. Acredito que seja um atalho para quem anda de moto a pé. Se não for, eu mostro. E se for, também eu mostro. Acredito que seja onze e meia. Vento e ventania e a sombra. Faltou só a água fresca. No entanto, meus amigos, muito obrigado por assistir os vídeos da TV Cultural Chico Museu. Agradeço imensamente a você que está do outro lado. Que tira seu tempo para assistir os nossos vídeos. Tem uma casa aqui, mas eu não estou conhecendo. Olha só, mais região aqui de Mufumbo. Tudo aqui é Mufumbo. As flores bem diferentes. Exatamente como eu falei. Um atalho. Uma porca. Olha só, já vi quem é que está ali. O Raimundo Almeida. Portanto, é a hora do almoço. Chegamos. Olha só, quem está aqui de óculos. Renovado. Alô. Tudo bem? Tia Almeida. Mais conhecido do que Farinha. Graças a Deus. Aqui é o Nilton, composta da mata. Tamo nós. Como é que está aqui a caldeirada de Piranha logo ali? Rapaz, aqui está maravilha, viu? Aqui é o cidadão, que é a irmã da dona Damiana. É, aqui é o raquizão, pescador, viu? Conhece a cachoeira ali como ninguém, né? Como ninguém. Como ninguém. Tem o raquim pescador e tem o raquim pescador agora. É, juntaram. E aqui, meu amigo, Raimundo Almeida, conhecido do melhor dançarino da região. Melhor, né? É. E aqui o Chaguinha. Opa, deixa eu me virar. Aqui é bacana demais, viu? O ambiente aqui, relaxar, a rede armada. O Chaguinha fez uma pescaria sub agora recente, que aquela pescaria tem que mergulhar. É. Arranjou uma gripe por lá. Foi, é porque está com muitos dias estando mergulhar. É. Pronto. Tem que praticar mais. É isso mesmo. Eu acredito que está. Estão falando isso para lá, né? Foi, vamos lá. Foi, eu achei ele parecido que baixou o marido, que ainda era mais novo. Está vendo, né? Está vendo. E o senhor, a figura, viu? Cheio das joias, olha só. Muito vaidoso. É. O Raimundo eu conheci ele desde criança. Não é, Raimundo? É. Desde criança que a gente conhece. Desde criancinha. É. É, a gente conhece. E eu conheci o Raimundo com uma roupa gomada, muito bonita, umas calçona amarela. Regalei até um pro meu irmão. Não foi? O papai comprou um tempo, a mãe? Sim. Calçona quatro quina amarela. Eita. Quatro quina só... Quatro quina só eu... Quatro quina só eu ouvi falar de Mandacaru, mas tudo bem. É a pedra de uma mesa, Chico. Assim, as quinas tudo de gomadinha. Ela dá a figura, viu? O figura. O Raimundo no áudio. O Raimundo da Almeida, onde ele estava, meu amigo. A festa era animada. E dá hoje. E é vaidoso. E é vaidoso, mas não pode crer, olha. É. É. Colares. Os colares dele, o Raimundo, os pouquinhos. É. Aí ele custa um andar com mais colares, né? É. Com dez em cada pescoço, né? Eita, brincadeira. Pois, se depender de mim, já cheguei. Vamos embora. Vamos lá? Vamos. Vamos. Não, não, não. Bora, Nipo. Não, agora não. Vamos. Por quê, moço? Bora almoçar. Vamos, vamos. Vamos nós. Estamos novamente aqui na casa da Marrinha, né? Importante. Já agradecendo. Marrinha. Cadê a lembrança? Vem pra cá? Chaguinho. A lembrança está com ele. Ah. A lembrança. Já não trouxe na roupa. E aquela sacola? E aquela sacola? Tudo pra cá. Eita, mas não trouxe a sacola. Ah, a senhora está aqui no batente. É. A gente chama aqui, gente, o batente quando está na luta. É o tio e a tia. Isalda. É a que você criou desde pequenininha. Pessoal, gostaram muito do seu vídeo, seu Raimundo Almeida. Aqui com a gente é um prazer, alegria, viu? Com figuras que tem um astral lá pra cima. Alô, Djalma da Cachoeira dos Almeida, não é isso? É. Cadê você? Vem comer piranha. Isso vai ser lá só em agosto em diante, porque lá não pode sair, porque os turistas chegando 24 horas. Cadê a dona da Viana? Vem. E aqui criou bastante porco. Eita, fritou a piranha. Arroz, feijão e a piranha. Gostar. Olha só, recentemente estivemos aqui na casa da dona Damiana, eu e o Nilton, a Kelly divulga aí, portanto foi gravado aqui um vídeo lá no canal da Kelly, e esse vídeo passou exatamente do tanto dos inscritos. Agradeceram, Nilton, que eu posso dar, Marta. A gente gostaria do nosso vídeo aqui. Tentei agradecer aqui mais uma vez na casa da minha amadinha, né? Eu, Chaguinha. Hoje o Chaguinha, né? Fico no museu. Hoje o nosso... Raimundo de Almeida. Nosso ídolo Raimundo de Almeida. Uma grande figura da região. Grande figura da região. É o ilustre, é o ilustre da região. É o Maninho de Isaúdo, que está aqui na cozinha também. Ah, você se chama de Maninho? Maninho de fogueira. Entenda as fogueiras, né? Ó, tinha que pegar a notícia mesmo na parte da brasa, né? Pra valer mesmo. E por isso é mais a satisfação, a gente está aqui, né, Fico? Exatamente. A peixada de novo. É. Chega, tá uma delícia que vai experimentar aqui. Feijão de roça bem bacana, feijão apaste, que nós chamamos aqui, né? A parte, é. Feijão apaste. É. E aí tem até limãozinho pra dar uma... Dá um brilho na... Né, Dona Isalda? É. E os convidados aqui, é nóis, viu? É nóis mesmo. Minha madrinha está pra lá e está chegando também. A gente está fazendo ali a maquiagem, né? É, maquiagem. Retoca na maquiagem. Já são 12 horas. Hora de... De almoçar. Hora de almoçar. Segundo as pessoas mais idosas, diz que 12 horas já não pode sair de casa, né? Diz que não. E nem chegar em casa, como é que é? Não pode chegar e nem sair. Sei. Nem pode varrer a casa. Era assim, né? Sei. Mas pode comer? Mas pode comer. Ah, certo. Menos mal, porque... Chegou mais uma visita. Chegou o meu nosso amigo Joaquim, que é irmão do meu madrinha. Irmão do Dona Damiana. É. O senhor Joaquim conhece cada ponta ali da cachoeira ali do... Como é que chama ali? O senhor mora aquela cachoeira ali? Tem nome não, né? Ele é Passagem. Ah, Passagem. É. Você conhece lá cada ponto, né? Conheço. Se você for agora mesmo lá, você consegue pegar um peixe, porque você sabe que aquele peixe está ali. Não é isso? É. Nunca pegou surubim? É. Pegar surubim demais. Qual foi o surubim maior que você já pegou, assim? É? O surubim maior que você já pegou? Surubim maior? Dezoito quilos. De anzol. Ah. Dezoito quilos. Agora imagine. A pancada, né? A pressão. É. Não, é que a choeira é duro boa. Você ficou com medo, assim, na hora, assim? Deu aquela... Não, eu achava bom. É uma adrenalina boa, né? É? É uma adrenalina boa. Porque o chaguinho aqui deixa a tarrafa e sai correndo. Não, eu deixo não. O maior que eu peguei foi de oito quilos só. É a diferença... Dez quilos. Dez quilos de diferença. O maior que eu peguei foi... Aí doutor mais? Dez quilos, dez quilos, dez quilos, dezesseis quilos eu peguei. Surubim. É muito grande. Dezoito quilos é um... É o quê? Compridão é mais... Não, tem dois que ele é mais... Ele é mais pequeno. É grosso. Grossão. É. E tem uns que é mais... Dá quinze quilos, doze. Mas tem dois bichos desse tamanho, mas... Ele não é pesado, não. A cabeça não é grande. É. A cabeça não é igual a ela. Sei. Chama surubim cobra. É. Só a cabeça dá cinco quilos. É? Sinto a presença da dona da casa. Pois é. Pois, muito bem. Hoje eu pesco mais forte. Mas você continua... Ah, sim. Isso que eu ia perguntar. Se você continuava pescando. Como é? Eu ia perguntar se eu continuava pescando. Você continuava pescando? Você hoje não pesca mais, né? Não, não. Ah, certo. Aí você desenvolveu um problema nos dedos, foi nas pescaria, foi? Nos dedos até. É? Não, isso foi perto da água. Não sei. Aí você sabe explicar o que foi, não? O abacupéreo, mano? Ah, certo. O que foi que lhe aconteceu? Foi água quente? Como é que foi? Não, isso aqui foi de Nassé. Ah, sim. De Nassé. Pronto. O dedo já me entendi o que eu venho. É. Tipo, os dedos não formou, gente. Ei, dona Damiana. Foi por vídeo. Ela foi passar perfume. Vai sair um vídeo muito cheiroso. Pois não, vai me dar medo aqui o rei do inferno. Como é que é a valsa? Como é que é a valsa? Você faça a demonstração aqui da valsa. Entendeu? Olha, rapaz. Pode pegar um saco e você tocar, porque tá bem afinado, viu? E o forrózinho mais arrochado? Como é que seria mais arrochado? Um forrózinho mais arrochado? Sou rei. O chote, o chote. O chote. O chote. Deixa eu cantar com o chote. Eu sou o chote. É o chote. Que faz ter vindo, hein? O tá lengo-tengo. Lengo, lengo, tengo. Lengo, tengo. Lengo, tengo. Lengo, lengo, tengo. Lengo, tengo. Lengo, tengo. E o reggae? Como é que é o reggae? Está. 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 Está errado. Está errado. Moça, é muito conhecido o seu reggae do Almeida, hein? Nessa região, meu Deus. Olha a figura que ele é. E agora com vocês, ela... Depois de meia hora se produzindo, se perfumando, ela veio. Dona Damiana. Como é que vai? Tudo bem? Pronto. E está cheirosíssima, viu? Mais uma vez aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Trouxe para você aqui uma... Chega, já abriu o presente sem querer. Fui puxar aqui. Trouxe uma lembrança para a senhora. Então assim vai gostar. Pode abrir se quiser. Eu abri logo. Pronto. Depois vem mais, viu? Ah, bom. Gostou? Gostou. Que maravilha. Gostou. É que trouxe um arroz e açúcar, mas nem mostra para comer, para botar por aí, viu? Não é ajuda, é uma contribuição aqui para o almoço. E a gente não vê a hora de enfiar a cara aqui no feijão e arroz. Pois é. Foi? Foi, tudo eu vou ter mesmo. Foi? Eita, de porca também. Humor, aham. Eita. Já pode atacar? Pode, eu ia atacar. Ah, sim. Senhor e senhora, a última vestuaria. Está faltando a pimenta. Está faltando a pimenta. Só não tem a pimenta. Tem não? Tem só a pimenta de cheiro. Primeiro de cheiro, não é malagueta. Não. Não sei. Porque eu disse que ele só queria que fosse malagueta. É. Aquele lembrou agora do forró da mulher aqui no meio do fogo. Como é que é? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso, sabe? Como é que é o carimbó? Como é que é o carimbó? Lembra? Ah, eu quero tomando. É aquela, assim, eu quero ver, eu, menino, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero bola. Eu quero ver, menino, eu quero ver. O Nilton sabe cantar aqui, como é que é, do macaco alto, como é que é? Eu quero ver, eu, menino, eu quero ver. Eu quero ver o Macedo engolar. Eu quero ver, eu, menino, eu quero ver. O carimbó do Macaco, pago pra você cantar. Macaco, quero macaco, 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 macaco 50. Olha o macaco, macaco do macacau. Ele é aquele macaco. Eu não me detava. É, o macaco velho que mora lá no Cartão. Eu quero ver, menino, eu quero ver. Eu quero ver o Macedo engolar. Eu quero ver, menino, eu quero ver. O carimbó do Macaco, pago pra você cantar. Apa, Almas. Apführa,fin é, desvalado então. O seu Raimbondo é show. Agora o ramo de xixi dança melhor é com pá, né? Ah, com pá, né? É, com pá e ele que você viu o ramo de rodada. Pois é, 70 e tal de coisa, viu? Mas não parece... Enquanto isso a dona Damiana ainda está ali vendo, está prestando aqui na mesa. Eu acho que prato e colher tem. E a comida também. Segundo a tradição, está faltando uma coisa. Passar das doze, né? Passou! Foi embora, ele estava muito apressado. Nunca vi tanta pressa. Pescozido. Aí foi que eu não quis. Você ia passar lá em casa, em casa, bem demais. Mas foi boa surpresa, né? Foi, que até fica assim. Aí nós ia tomar um café aqui na imaninha ali. Pescozido. Pescozido. Certo. Mande sacar, né? É. Para quem é essa aqui? Aqui. Ah, para o seu irmão. Muito bem. Certo. Bom apetite, seu Joaquim. E para nós também, né, dona Damiana? É. Já pode abrir a mesa? Pode. Porque eu queria que a senhora abrisse a mesa. Você servir primeiro, pode ser? Ou o Newton vem representando aqui, abrindo a mesa primeiramente? É, o Newton. Certo. Você vai comer fora? Não, eu vou comer ali fora. Você vai comer fora? É. Fora da sua casa? Ali. Ali na cozinha? Não, por essa aqui, aqui na cadeira. É quanto isso que eu ajudo o Newton a abrir a mesa. Venho, 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 venho. Nossa, pode vir vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Olha só, avisar que o almoço estava uma delícia, já é tarde, precisamos ir embora. Mas aí tem outros passeios, você vai ver nos próximos vídeos, a Ana Damiana vai ali com o passeio com a gente. Vai tomar banho, mas seu Raimundinho não é nascente, tem logo para ali, né? Muito obrigado, estava muito bom o almoço, obrigado por tudo. Obrigado. Ela tem uma felicidade tão grande de receber visita, não é isso, Newton? É isso aí. Ela fica chorando quando a gente não vem, né? Chorando de saudades. É. Muito obrigado. No entanto, você mora nesta casa com seu irmão e seu sobrinho. É, o Maio, o Domingo Berlino e lá tem o Brózio Berlino também. Pronto. E aí o pessoal que lhe assiste lá em Brasília, quer ver isso? Lá é a Raimunda, e em Goiânia é mesmo o Antônio Abrózio, meu irmão, do Caçulo. Antônio Abrózio? É, meu irmão. Em Goiânia? Dois Caçulos em Goiânia. Pronto. Você tem medo de ver, cara. Enquanto isso, seu Raimundo Almeida não perde tempo para beber aqui uma água gelada. A água da picada velha, né? É. A água da picada. A água é boa, viu? É. Tem gente que pensa que é deboche, tem gente, não sabe? Não é o nome mesmo, porque é o terreno. O meu nome? Tem gente que pensa que é deboche, não é orota, você diz que não é não. O que é deboche? É deboche, deboche é coisa fia. É o nome da mapadá. Ah, sim. Foi bem, cara. Não poderia ser deboche, porque todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Não, não, mas aqui é picada velha. Não, picada... É picada mesmo. Só picada mesmo. É, só picada. E também na região de Espartino tem uma que é picada velha. Tem. É um picado do cenaroto também, eu sei. Sei. Tudo bem por aqui? Já está tudo bem. A água que está gelada. Ah, sim, que eu fiquei preocupado. A água que está gelada. A água que está gelada, eu estou tripado. Ah, certo. Pois, muito obrigado a todos. Valeu, Milton. Valeu. Um abraço aí para todos. Se inscrevam no canal TV Cultural Chico Museu. Compartilhe. Já já vai ficar tudo. Opa, vamos lá. Vamos se inscrever, vamos lá. Você tem um canal também no YouTube, seu Raimundinho? Hum? Você tem um canal no YouTube? Tem YouTube. Tem não, tem não. Tem não. Não, ele tem nem telefone. Não dá muito telefone. Ah, você não usa aparelho, não tem um aparelho. O senhor nunca quis comprar, né? Não. Certo, porque para você ficar mais atualizado, no WhatsApp, no Facebook. Aí eu tenho. Tudo é ouvido pessoal, não é? Não é, Jelani? É. Sim. E o bolero, como é que é o bolero? Bolero? É, dançar a música bolero. Bolero ninguém dança mais. Não, mas como é que era? Bolero? E eu não lembro mais. Parece com a valsa, olha o bolero, né? Aí eu comecei a dançar agora ali. Bolero? É, bolero. De idade ainda. Em 1900 antigamente. Há 72 anos atrás. Agora a valsa, né? Agora a valsa não. Como é a valsa? Quando termina o ensino médio. Você não sabe o que é que é dançar a valsa? Dançar a valsa do outro. Pô, ele ensina aqui no ato. Mas de quando que tá com o par? É um professor. É, pô, pô, bora, bora dançar essa valsa. Bora! Esse que não sabe, tá fazendo. Tá fazendo, viu? Tá bom, tá bom. Pronto, vou aprender a dançar a valsa. É, é, é. Aí a gente quer dançar a esquerda e a direita. O filho tava fazendo. Não, tá bom. Na hora que você ia dobrando. Foi, eu saí. Que tava bom. Agora que tá ficando bom. Então, tudo bem. Pois é. Pois é. Parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Você quer falar alguma coisa? Não. Muito obrigado, Dona Damiana, que no almoço tava uma delícia, viu? Obrigado. Ó feijoada, gente. Ó feijoada, gente. Minha madrinha, minha segunda mãe. E ela disse que quando vier de novo, porque... Olha pra cá, Dona Damiana, pronto. Dona Damiana, pronto. Dizer que em breve, em breve, em breve, mais vídeo. Tchau. Valeu, valeu. Valeu.